Hoje eu tô com um vídeo totalmente diferente do que eu já trouxe aqui pro canal, sério Merece muito o seu like aqui embaixo, então já clica aí no like Se inscreve aqui no canal que falta muito, muito, muito pouquinho pra gente chegar em 150 mil inscritos Eu conto com a sua ajuda, muito obrigado pelos 148 que a gente chegou hoje Bora, bora pra 150 mil Hoje eu tive uma ideia um pouco diferente O Dengoso estava em live e tava fazendo algumas personalizadas Que é quando ele joga com os inscritos dele E eu falei, bem, se eu conseguir entrar na personalizada, ele me conhece, a gente já gravou vídeo junto Eu vou tentar fazer com que ele me veja na partida Então eu fui atrás de quem ele tava expectando E deu certo, e desce aqui também nos comentários e comenta a palavra Dengoso Vou dar coraçãozinho pra responder todo mundo que comentar Bora zoar um pouquinho ele, então pode comentar bastante E bem galera, essa daqui é a loja de itens do dia de hoje Veio bastante coisa e olha só quem continuou aqui na loja O Prestige Apavorante e também a Destino Apavorante Que é o casal apavorante aqui da loja de itens E lembrando que eu mandei essa skin aqui da Destino Apavorante pra um inscrito Exatamente, se você quiser ganhar presentes grátis também de mim É muito simples É só clicar aqui no like, ser inscrito aqui no canal E comentar o seu nick bastante vezes na minha última foto lá do Instagram O link do meu Instagram tá aqui na descrição E lembrando, vai na sua loja de itens agora e usa o código CASTOR Sério, isso me ajuda demais É K-A-S-T-O-R Ajuda aí que muito, muito obrigado a todo mundo que me apoia E agora sim, bora tentar zoar Dengoso Só pra avisar eu tinha virado essa noite, ou seja, eu tava acordadão Por isso que eu tô meio louco no vídeo Mas acho que vocês vão gostar Ficou engraçado demais Cara, esse vídeo vai ser totalmente diferente do que eu já gravei aqui no canal Tô adicionando aqui alguns Tá, ó, gente, como vocês podem ver Tamo aqui, ó, com 999 999 pessoas na fila Então o que eu vou tá fazendo vai ser o seguinte Vou tirar aqui o código e vou tá estartando a partida Tá, estartou Vamos ver aqui Pera aí Carinha aqui Pronto, eliminei Caraca, eliminei aqui Tá, tem mais jogador por aqui? Não, antes Tem, 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 tem Tchute, foi Ninguém tá comentando no chat dele que eu tô na personalizada Tá bom Pelo menos isso Tá bom Tá, tem jogador aqui, aqui em cima Ninguém tá me spotando que eu tô na personalizada Tá ok Eu tenho que ficar de olho Porque senão eu tenho que entrar na próxima partida dele, sabe? Quando eu acabar morrendo aqui Eu vou quitar da partida Porque daí eu já fico lá no lobby Com a chave preparada pra colocar Pra tentar cair na sala do Dengoso Porque, como vocês viram ali Tinha 999 pessoas quando ele abriu a sala Não tem como entrar tudo isso em uma sala só Então, criam 10 salas, então Aqui no Fortnite E eu caí na segunda sala No caso, quando eu entrei eu tava com 140 No caso, quem tá aqui provavelmente é o bot Me perdoa, bot Eu gosto muito de você Mas não quero arriscar nada Acertei Acertei Tem outro carinha ali Bora pegar aqui os itens desse carinha Que eu eliminei Eu pego o sniper aqui Daquele jeito brabo Pra criar mais algumas coisinhas aqui, né, velho Não tem muita coisa não Tem um jogador bem ali atirando Nossa, eliminou o outro Vamos aí Olha só o carinha lá na frente Para pra se curar Para pra se curar Boa, garotinho Para pra se curar, rapaz Para pra se curar Para pra se curar Para pra se curar Para pra se curar Já tem um player ali Mas eu vou de ir embora Pra safe Vou ficar de boa Sem guerra com ninguém Não quero guerras Não quero tretas Quero ficar de boa Deboaça Tem um player lá Já atirei pra atirar mesmo E acertar? Óbvio que não Tem um player lá Imagina Cara, eu vou ficar aqui Tá mocado Mocadinho Enquanto isso eu vou gravar uns stories Sei lá Mexer no Instagram Aliás, se você não me segue lá no Instagram Me segue lá Arroba Castorzão Pode seguir lá Tá, eu tenho que trocar de lugar aqui Porque a safe vai começar a andar Quase Dava pra ter pego Dava pra ter pego Eu não sei porque eu tô indo pra fora da safe Ó, se liga Tá sem fone Não é possível Dude Dava Dava muito pra ter pego Abra a janela Abra a janela Ou aparece em cima Também funciona Cara, morreu de queda, family GG, moleque Foi de beijo Caraca, essa foi da hora Essa foi legal Tá, calma aí Bora, galera Bora que eu vou ganhar A primeira personalizada Tranquilo Apesar que não é essa que tá valendo Bora ganhar, né Mais três jogadores Tem outro jogador bem lá, ó É o Meowstros Aquele Meowstros lá atrás A partida Fica aqui, ó Peguei a kill Tranquilo Tem aquele cara lá na frente E outro lá atrás Eu tenho que tomar cuidado Pra não virar o foco Isso Pega, moleque Pega o helicóptero Pega Pega o helicóptero Pega Pega o helicóptero Dá ali Aham, aham Bora, bora Você, você, você Ei Ai Se pega Se pega Seria maravilhindo De maravilhoso Seria maravilhindo De maravilhoso Você tá me entendendo? Seria maravilhindo De maravilhoso Não Ó, 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 ó Não, não vou Não vou ficar trarrardando Muito Porque o Dengos pode acabar A personalizada dele A qualquer momento ali E startar outra Se eu ficar de fora Eu não vou conseguir esperar Mais 20 minutos, não Tenho dois peixes Se ele quiser ganhar na cura Eu ganho também Aí é simplesmente com ele Essas escolhas Aí eu trollei, né? Aí eu trollei Eu tô tenso Eu não vou mentir, não Eu tô tenso Ah, tá me tirando Ah Dio meu Uou Caraca E aí Vamos lá então, rapaziada Caso você queira entrar Numa parte da personalizada Bora, bora entrar aqui Vai, fala aí Fala, Lengoso Fala, Lengoso Já tá aqui, meu filho E aí você escreve Um código Que eu vou te mandar E aí Você escreveu o código Clica aceitar Clica aceitar Clica jogar Bora É esse daqui Que está aparecendo Na sua tela agora Dengo 530 Próximo código Entra aí na personalizada Bora, por favor É uma personalizada Que a barada é louca Um dos primeiros a entrar Caraca Que sorte Foi um dos primeiros a entrar Tá, agora eu vou cair Na sala do Dengoso Agora eu tenho que trahardar Agora eu tenho que trahardar Muito, tá? Eu tenho que trahardar Demais Ai, hoje é dia, Dengoso Hoje é dia, Dengoso Bora Caso isso daqui não estiver gravando Eu vou ficar Muito triste Muito triste, tá? Muito triste Bora que eu caia na sala dele Bora que eu caia na sala dele Bora que eu caia na sala dele Agora o esquema vai Agora, mano, agora Vamos que vamos, rapaz Vamos que vamos Tomar até água aqui Porque agora tem que apelar Tem que dar uma de pro player Tá entendendo? Tem que dar uma de pro player Vou até colocar isso aqui em nova da loja Que eu comprei Entrou no servidor Uh Bora Cai na sala dele Cai na sala dele Bora Bora Ele é a mística dourada Ele é a mística full dourada Ele é a mística full dourada Vamos lá, galera Deixa muito like nisso daqui Que vai ser insano, tá? Vai ser insano Onde eu posso dropar? Cara, eu vou dropar aqui Eu dropei lá nos campeonatos Eu vou dropar lá também Beleza Agora sim a gente vai descer lá Tô tenso, tô tenso Não vou mentir, tô tenso Tô realmente tenso Tô mais tenso nessa partida do que na outra Porque é nessa daqui que eu dependo de cair perto dele Ai, que susto Achei que tava caindo aqui perto Ele caiu em bobinas Caramba, ele caiu aqui Fala que você vai dropar Ah, beleza Vai dropar aqui Menos Nossa, mas o Quinjet caiu ali do lado Aí você me quebra, Quinjet Não Vai pro Quinjet Vai pro Quinjet Vai pro Quinjet, mano Please Por que o cara quer ir lá Onde eu ia dropar? Exatamente, ia Porque eu não vou mais Agora bora lá, né? Vamos tentar cair ele onde o dengoso está O problema é chegar lá vivo, né? Isso pode ser um tanto quanto problema Por favor, ache um carro de tunado Seria muito bom, tá? Seria ótimo Seria ótimo pros negócios Eita, e esse táxi aqui? Bugadão Táxi bugadão Fala que aqui tem fenda Fala que aqui ainda tem fenda Eu não peguei todas as fendas possíveis do planeta Fala que aqui tem fenda Por favor, tem fenda Beleza Vamos lá Pra bobinas, então O problema é que eu acho que ele tá sendo O problema não Ele tá sendo rasgado Num nível absurdo Bora entrar na fenda aqui Vamos lá Não vou dar stream sniper Não vou eliminar ele Ele já foi eliminado, de qualquer forma Deixa eu tentar então E logo de cara nele Tá, o cara que tá expectando Tá no helicóptero Que tá saindo dali Então o helicóptero deve tá Na onde? O helicóptero tá ali do lado Tá ali Na verdade o helicóptero tá pra lá Putz, o helicóptero tá se afastando ainda mais Da onde eu queria tá indo, tá? O helicóptero tá se afastando ainda mais Da onde eu queria tá indo Se eu tivesse dropado o negócio do Groot Ai, ai Se for um negócio sofista prateado eu aceito, tá? É um presente bem bacana Ah, é do Groot Isso vai embora, vai embora Não quero treta Não quero treta Vem doze por favor Não, 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 não Vem cá, não vem cá O que você quer vir aqui? Tem doze, cara Que beijo Deu certo No way Meu Deus, deu certo Tô vivo, galera O que que aconteceu aqui agora? O que que acabou de acontecer aqui agora? Eu limpei o cara Eu evaporei ele Tá, eu evaporei o cara Tá, a rapaziada tá toda aqui Bem longe até Precisava de achar o negócio do surfista, cara Se eu achasse o negócio do surfista seria de bom grado Vou achar É óbvio que não Tá, tem um helicóptero ali bem alto Não reclamaria se ele viesse pra mim Quer dizer, reclamaria Mas queria que viesse só um helicóptero, sabe? Sem player A gente pegava esse helicóptero E aonde que o cara que o Dengoso tá expectando está Eu quero ver Eu quero que o Dengoso veja que eu tô na partida dele, saca? Nossa, partida full Quer dizer, carro full Linda Isso é maravilhoso O cara está em chaminés Eu tô totalmente sem material Não importa se eu morrer pra ele O importante é que eu acho Que eu quero que o Dengoso veja que eu estou na partida dele Eu acho que seria o mais legal de tudo Isso pode ser um tanto quanto complicado, né? Porque esse carro aqui não é tão rápido assim Não tem como usar turbo também nele Cara, se fosse que nem os táxis Eu já tava lá com certeza Não, 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 não Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, boa, boa Vai lá, vai lá, vai lá Vai seco, vai seco, meu filho Vai seco Vai lá, tamo junto Pode ir, vai na fé Eu quero formar um pouquinho aqui de material Cadê o caminhão que tem aqui? Ah, ele já pegou Tá, isso pode ser um problema bem grande até Eles já pegaram Tô tenso Tô tenso, tô muito tenso Tô muito tenso, não vou mentir Bora, deixa eu ver se as coisas estão todas recarregadas Porque se der ruim Eu já utilizo Sem dúvidas alguma 22 Bora nele ali Eliminei E tá, eu fui meio beitado aqui Porque o cara que saiu de lá Não era esse cara aqui Que o Dengoso tava expectando Por acaso Era outro player Totalmente diferente Que no caso Vai ser eliminado pra safe Really? Tomara como eu esteja mais perto Ele venha me expectar, certo? Daria pra me tentar encontrar ele aqui em penhasco Coisa que eu acho que eu vou tentar fazer Rapaziada toda de helicóptero Galera toda de helicóptero aí Eu vou entrar no gás Tô nem aí Vou entrar no gás, galera Eliminei um Eliminei Eliminei Sou eu Dengoso tá me expectando No way Vai, vai, vai Me expecta aí, Dengoso Vai, Dengoso Me expecta, Dengoso Please Veja que sou eu Veja que sou eu, Dengoso Please O que que Dengoso tá fazendo, mano? Vai, Dengoso Me assiste Caraca Qual a dificuldade, Dengoso De olhar e falar Olha o castor Ele não tá vendo que sou eu Deixa eu mandar um mensagem No whatsapp dele Ah, é o castor, mano Acabei de ver que é o castor Castor Seguinte Olha pro céu, castor Fui de base Não Ah Ele viu Eu tô tremendo muito Não tô zoando Caraca Conseguimos Dengoso notou a gente Dengoso notou a gente Cara, merece muito seu like aqui A gente entrou pra trollar mesmo Matei ele Isso aqui é uma personalizada zoando mesmo Então, desde aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Até meu próximo vídeo E canal Dengoso Tá aqui na descrição Acho que vocês conhecem ele, né Se inscreve lá Que o canal É da hora demais Olha rapaziada Fui